oi pessoal saindo mais um vídeo aqui para o canal o pessoal meu croto ainda tá aqui no saquinho eu tô sem substrato pessoal e aí hoje eu vou ver se eu pego lá na mata né para mim fazer o replante desse meu croto e eu vou gravar para vocês tá bom tem uma não sei se ela é escrita né mas eu creio que ela é escrita no canal ela me perguntou se eu só uso o substrato da mata né eu também uso amiga o da composteira mas no momento eu tô sem porque já acabou né eu também faço na composteira que é um balde grande que eu tenho e aí eu já usei coloquei mais nos vasos que tava precisando e replantei outras plantinhas né e aí acabou aí eu só tô usando no momento o o substrato da mata e o da composteira tá bom respondendo aí é uma pergunta de um inscrita né ó aqui tá na uma concha como que tá bonito esse aqui é um sedum né tá nessa concha aqui de cozinha ó não sei se tá dando pra vocês ver direito por causa da claridade já pegou né essa galinha aqui tá murchinha ó acho que queimou né ó e ele é assim ó verdinho fui puxar aqui ó deixar assim porque esse daqui pode enraizar né e aqui tá um baldinho bem cheio ainda não floriu pessoal doida pra ver porque ver esse sedum florido que as florzinhas amarelinhas bem delicada né ó aí hoje pessoal vou ver se eu vou com meu esposo de moto né pegar né pra mim fazer o replante dele porque já tô com dó dele nesse saquinho né já tá precisando de um espaço maior aqui ó aqui a minha buganvilha ó tá começando a formar a caixinha aqui e essa outra galha que já vem pra cá ó ela tá linda é aqui vou mostrar pra vocês pessoal a minha lantana ó como que tá bonita vou baixar aqui ó quase que eu perdi eu vou virar ela aqui pra vocês ver quase que eu perdi essa minha lantana né ó como que ela tá bonita né aí tem outros botõezinhos aqui formando ó aqui tem esse caixinho formando tem aqui ela vai dar bastante florzinhas né ela é linda ela é de duas cores ó aliás ela é de três cores ela é amarela rosa e branca né quando ela se abre mais ó ela tá linda quase que eu perdi mas ela tá se recuperando bem né ela fica aqui ó pega um pouco do sol a parte da tarde aqui a minha árvore da felicidade já tá precisando também de um vaso maior e aqui pessoal tô com dificuldade né pra conseguir vasos reciclados né quando eu zelava a igreja que eu frequento eu sempre encontrava né um vasinho jogado quebrado e agora tá mais difícil porque eu não tô zelando mais a igreja e aí eu tô com dificuldade de encontrar vasinho reciclado né mas é assim né pessoal a gente vai se virando como pode aqui aqui essa minha roseira eu replantei para esse baldinho que quebrou tem vídeo aí no canal ela é a única que não tá sem folhas né que não perdeu tantas folhas ó aqui tá formando uma rosa ela é linda essa rosa que já tá desbotada do sol mas ela abre assim laranja linda depois ela vai ficando rosa né aqui também tá precisando de um vaso maior tá nesse vasinho de barro é a minha mini rosa vermelha ela já caiu bastante folhas e eu creio que ela tá precisando de espaço né pessoal para crescer se desenvolver melhor é outra que eu tenho que depois tá passando para um vaso maior eu perdi pessoal a minha a minha mini rosa salmão né a saúba comeu e eu acabei perdendo aí a branquinha tá aqui ó ela tá saindo galinha nova mas tá aquilo bem sem força ó aqui já tá secando essas galinhas que tá saindo eu já perdi eu vou até mostrar para vocês pessoal uma rosa muito bonita eu também vou mostrar para vocês eu perdi com a quentura né aqui tá muito quente é uma rosa melha que ela é linda tem vídeo aí no canal e ela secou né tá ali só o talo no substrato né essa daqui é a rosa menina da branca tá ralinda essa uva comeu ela tá aqui né vamos ver se ela vai a minha rosa paulista ó já caiu as folhas quase toda como que tá dentro do dentro do vaso de folhas ó eu creio que ela tá caindo pessoal para depois rebrotar né tá só com essa rosinha aqui ó e essa outra aqui tá aqui né aí aqui pessoal a minha irmã me deu essa muda aqui eu acho que essa daqui é uma variedade de caricata né ó aí essa daqui tava pega né quando a minha irmã me deu como que é linda essa cor né e aí ela tem essa outra aqui ó a verdinha aí eu tirei uma galha e coloquei aqui ó ela já pegou pessoal ó para ficar duas cores na mesma no mesmo vaso ó tá no vasinho também reciclado mas é como eu falo para vocês né pessoal o importante é a planta também ó com que ela tá murchinha né mas ela já pegou ó já tá se levantando aqui aqui ó a minha peperômia e tá linda aqui a varinha gata ó fiz o replante dela para esse vasinho reciclado folhinhas novas vindo e ela tá bem aqui e aí aqui pessoal a minha cravena tá florindo ó é uma florzinha branquinha bem delicada ó olha como que é linda tá aqui né tá muito quente mas ela tá bem aqui a minha hortência ó eu pudei aquela galha grande e ela tá cheia de brotação nova aqui ó e ela tá vindo ali embaixo vou mostrar aqui para vocês deixa eu ver como eu vou mostrar né puxar aqui ó pessoal ela tá vindo aquelas duas brotação ali ó essa daqui já formou a folhinha né ela tá bem aqui eu fiz o replante para esse baldinho que quebrou encontrei jogado falei para vocês que eu fiz o replante dela não faz muito tempo né então ela tá bem ó tá bonita ainda não floriu comigo tá pessoal aqui minhas violeta ó pessoal as violeta que eu comprei ó essa daqui já tá eu acho que essa daqui pessoal tô achando que ela não vai ó ela tá com essa folhinha aqui murcha ó e ontem eu tirei uma folhinha murcha daqui de dentro eu acho que ela tá precisando de replante e quando eu pegar o substrato eu vou ver se eu replanto nele né ó é eu já perdi uma dessa aqui ela é vermelhinha roxinha por baixo eu já perdi né uma grande tem vídeo aí no canal no mesmo tempo dessas daqui ó ó pessoal tem um sapo aqui ó quebrou uma folha aqui ontem ó que ele tá quebrando bastante folha dessas minhas violetas subindo nessa bancada para ir para aqui ó o criador aqui dos peixinhos do meu filho ó aqui dentro ó que gracinha isso aqui é beta a minha gibal já caiu aqui dentro ó e eu deixei né porque a gibal também gosta de ser cultivada na água isso daqui tá aqui ó no vaso no vasinho na garrafa pet né tem essa outra galha aqui ó que eu enrolei ali logo mais ela vai tá batendo aqui né olha que lindo pessoal ó pessoal se eu tivesse de ser um um animal né eu queria ser peixe pessoal ó porque vivem na água eu amo água né quando eu começo a mexer com água eu não quero parar mais a melhor hora do dia para mim é a hora da rega das minhas plantas eu amo mexer com água então eu queria ser um peixe se eu tivesse que ser um bichinho né ó que lindo que é aí meu filho fez pessoal não é o vídeo não é sobre isso mas vou mostrar ele fez aqui ó tipo umas cascatas ó de cimento aí eles se escondem lá dentro ó já tá bom de limpar né meu filho limpa fica bem limpinho aí ele fez ali outro ó e eles se escondem aí tem seis né tinha mais mas ele vendeu uns né isso aqui já foi de de filhotinhos ó e tá aqui lindo né aí pessoal voltando aqui ao vídeo aí a violeta que eu perdi foi do tempo dessas duas aqui ó aí ela morreu né eu mudei de lugar ó no tempo dessa como que tá linda essa daqui não tá muito bem né ó essa outra aqui o sapo já quebrou em cinco folhas porque ele quer ir pra aqui ó eu tiro e ele volta não tem outro local pra mim colocar ela eu acabo deixando e ele já quebrou bastante folhas dela né essa daqui é linda ela é cor violeta mesmo aí pessoal é essa daqui eu tô achando que eu vou perder ela né se eu não fazer o replante logo então vou cuidar pra mim replantar né não sei em que ainda pessoal tá nos potinhos aqui ó individual essas daqui também né essa daqui que já murchou nas folhas ó pessoal essa daqui essa epícia minha irmã me deu uma muda bem pequena né uma luzinha aqui lá aqui e aí eu replantei ela pra cá e ela tá bem né essa daqui também ó minha irmã me deu uma galinha bem pequena aí ó o tanto que ela já cresceu né e tá linda né dá umas florzinha amarela né ainda não floriu comigo mas eu vi a da minha irmã florida aqui ó a minha pileia minha pileia não tava muito bem pessoal tá perdendo bastante folha essa daqui já tá amarela ó tá quebradinha aqui ó sempre ela tá amarelando ela tava lá atrás na bancada de lá de trás mas já tava batendo bastante sol aí eu trouxe ela pra aqui e ela tá caindo folhas né eu acho que ela tá se adaptando né porque ela tava adaptada lá aqui esse mini bell tá bem empoeirado mas olha como ele tá grande tá ficando pendente né ó mas ele tá lindo aqui nessa minha escadinha né aí aqui a minha mostrar eu botei ela assim ao contrário pra mim botar as violeta ó e ela já tá com a galinha vindo pra cá e eu vou mostrar também pessoal é outras plantinhas ali embaixo no quintal pra vocês também tá ó ó pessoal falei pra vocês que ia fazer o replante dessas minhas onze horas né mas mesmo assim pessoal ó coisa mais linda pessoal as onze horas são charme né pessoal ó que linda e hoje tem mais do que ontem aberta ó ainda tá florindo né mas ela tá precisando de replante ó como que tá bonito esse vaso tem três cores aqui né essa mesclada essa rosa aqui é linda dobrada e tem essa linda aqui ó branquinha eu tenho que fazer o replante dela também tava pensando em fazer agora né vou ver pelo menos umas galinhas eu vou tirar daqui ó que coisa linda pessoal orar pro nobres da rosa né ó tá nesse vasinho aqui reciclado junto com ela também tem essa linda vinca aqui ó que eu não tinha ela e ela nasceu sozinha aqui pessoal ó que linda aí aqui tem uma galinha virada aqui dessa roxinha simples ó e tem essa linda aqui né e aqui ó a orar pro nobres que eu tenho a laranja e tenho essa rosa aqui né não sei se tá dando pra vocês verem porque o sol tá no meu rosto eu vou mostrar a roseira pessoal que eu perdi tá pessoal aqui ó tá plantada aqui ó aí eu amarrei aqui ó coloquei esse pau aqui aqui ó como ela tá eu fiz uma poda nela né tirei as galhas que tava murcha aí ontem pessoal destaquei aqui com a unha ó no na galha aqui tava verdinha né mas eu tô achando que eu vou perder ela pessoal ó ela tava tão linda não sei né eu fiz adubação não faz muito tempo tem esse pneu aqui ó tem as bedroia que tá cobrindo aqui aí eu passei um pneu aqui junto com ela tem essa daqui ó também que é de cacho as rosinhas já tá até murchinha mas ela tá bem tá só secando algumas folhas ó mas tá pegadinha né ali no chão já tá até vindo uma galinha nova ali que eu tô vendo mas ela não sei o que aconteceu pessoal então ela tá assim né eu tô achando que eu vou perder ela tô na expectativa dela soltar uma galha aqui porque tá verde ó vou destacar pra vocês verem ó deixa eu ver aqui pessoal porque eu solto no meu rosto eu nem sei se tá dando pra vocês verem mas eu destaquei aqui ó e tá verdinha né aqui minha rosa deserto tá linda ainda ó ó pessoal que eu como que tá linda nem sei se tá vendo o sol aqui pessoal era pra ter gravado mais cedo mas eu tava resolvendo um negócio né então não deu pra mim gravar cedo ó tá formando mais cachinho que essa daqui é a e sória da branca né ó então tá assim pessoal não sei se tá dando pra vocês verem tá se não tiver vendo aí vocês me desculpem aqui essa aralinha ó tá numa cor diferente essa aqui aralinha é o coleus aralinha é diferente né ela tá com essa tonalidade aqui só verde com marrom mas ela tem essa corzinha aqui ó essa corzinha rosa aqui embaixo e ela não tá rosa ó e tá assim ó pessoal ó pessoal essa rosa aqui ó tá com esse cacho aqui ontem eu podei esse coleus aqui ó que tava ensombriando essa minha roseira né e ela tá com esse cachinho lindo ó também ela já deu bastante flor aqui nessas galhas eu podei por isso que tá sem flor né essa daqui também é uma rosa de caixa que tem dois botõezinhos ó mas ela é linda ó também é de cacho né e aí eu fiz a poda aqui desse coleus porque tava ensombriando ela né também podei essa vinca aqui ó tava bem esgalhada eu sempre podo essa vinca né porque ela tava com as galhas indo até ali ó aí eu fiz a poda olha só o tamanho desse cachinho aqui da bela emília ó tá batendo no chão ó que lindo ó a minha estapele abriu a flor ó pessoal tem outro botão ali ali atrás tem mais botão ó não sei se tá dando pra vocês verem aqui tem outro botão e ela tá com essa daqui aberta ó pessoal pra vocês verem que eu não falo é que eu não tô mentindo quando eu falo que não tem bicho ó desde ontem que essa flor abriu ó não tem nada de inseto né ó só a florzinha mesmo vou tentar ficar aqui pra vocês verem né deu foco desse celular meu Deus só a florzinha tá vendo não não exala nenhum odor essa daqui né não sei a outra que eu consegui uma muda que só é diferente as flores né ela é parecida com essa aqui do mesmo jeito ó as galhas mas a flor é diferente é aquela que eu mostrei tem vídeo aí né recentemente que a minha irmã ganhou e fez uma muda pra mim eu não sei se a flor dela né exala algum odor mas essa daqui é difícil eu não eu só sinto que ela tem um cheirinho meio enjooso quando eu boto nariz e cheiro né mas não sei eu não sinto odor nenhum e aí tá assim pessoal ó pessoal essa bedruega aqui é linda ó coloquei numa garrafinha perto e ainda não consegui um vaso né pra replantar mesmo assim ela tá dando umas florzinhas bem pequenas ó aqui tem mais ó que linda que é ó ó ó aqui que linda eu acho lindas as bedruegas né ó como ela tá não tá com tanta flor mas tem florzinha né apesar do vasinho tá bem pequeno ó aqui tem essas outras ó então pessoal eu vou ficando por aqui né agradecendo a você que me acompanhou até aqui quem não foi inscrito se inscreva no canal ativa o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos todos os dias tem vídeo novo no canal e eu espero por você até o próximo vídeo tá pessoal fiquem todos na paz de cristo tchau tchau e aí e aí e aí e aí e aí tá secando as flor ó 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